Se alguém que teve responsabilidade fiscal, foi o governo Lula. Isso não é incompatível com a questão social. Não é incompatível, porque precisa a economia crescer. Esse é o fator relevante. E aí é importante investimento, você tem investimento público e privado, recuperar planejamento no Brasil e bons projetos. Em relação ao orçamento do ano que vem, o orçamento não foi feito pelo governo Lula e você tem um problema, ou seja, não está previsto o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, não está previsto. Eu acho que não há ninguém que seja contra você enfrentar a questão da fome e da população em pobreza gigantesca, como nós temos hoje no Brasil. E você tem a continuidade de serviços públicos. Não pode interromper serviços públicos. É um orçamento que já estava aqui no Congresso e que todo mundo sabe que ele não é factível, minimamente, para poder cumprir as tarefas de Estado na saúde, na educação e na continuidade, inclusive, das obras. Nós estamos exatamente nessa fase discutindo as duas questões, a PEC e a LOA. A necessidade da PEC e a necessidade da LOA, da lei orçamentária. Não tem valores ainda definidos. Essa é uma discussão que será feita com o Senado e com a Câmara dos Deputados. O presidente Lula optou pelo caminho de fortalecer os poderes, de fortalecer a democracia, sempre através da Câmara e do Senado Federal. Então, esse deve ser o caminho. Essa é a discussão que se está fazendo. Então, vamos lá.